Professora, que avaliação a senhora faz a respeito da representatividade negra na sociedade brasileira, levando em conta que o Brasil é um país onde o povo negro representa metade da população. Eu, particularmente, acho que as populações negras têm conseguido mais espaço do que as populações indígenas na mídia, e até de forma mais positiva. Não estou dizendo que está maravilhoso, estou dizendo que a conquista foi um pouquinho melhor se a gente comparar com os povos indígenas. Isso porque a gente tem grande expressividade na música brasileira, no teatro, no cinema, mas há áreas ainda muito restritas. Parece que os povos afros ainda não conseguiram o devido espaço. Por exemplo, quando a gente vê nas novelas da Globo, onde é que aparece o negro? O negro está sempre na casa grande, é a mocinha que é a empregada da casa, é sempre o rapaz que é o funcionário, que é o chofé, que é o faxineiro, que é o zelador e assim por diante. Então, se perguntem ou quem assiste novela, eu particularmente não assisto, quer dizer, já deixei de assistir. Quantas novelas vocês assistem ou há na mídia em que o figurão é um cara negro? A atriz principal, a Granfina, é uma mulher negra. Quando aparece uma protagonista que é uma mulher negra, assim como, por exemplo, a Thais Araújo, o que a gente percebe? É que há uma enxurrada de críticas nas redes sociais de forma extremamente pejorativa. Índia a gente quase não vê. Índia a gente não vê em campo nenhum. Os coitados, nossa, mas apesar dos pesares, eu acho que a comunidade negra conseguiu um espaço, ela conseguiu, ela está conseguindo um espaço bom. E dá para fazer mais? Dá. É um trabalho de luta? É. Eu acho que, principalmente vocês mais jovens, vocês têm um fôlego a mais. Quanto mais jovem, a vantagem de ser jovem é, nunca pensa nas consequências. Ah, eu vou. Se der certo, tudo bem. Se der errado, lá na frente eu resolvo. E eu acho que é essa juventude que tem que começar realmente a instigar cada vez mais quem já está andando. Porque quem já está mais lá na frente já está meio cansado de tanta luta e de repente não conseguir dados positivos. Vocês que são do curso de jornalismo, vocês têm um trabalho importantíssimo nas mãos. que é o fato, a mídia de uma maneira geral, e ainda mais hoje com a questão das redes sociais, e as pessoas cada vez mais têm mais preguiças de ler, as pessoas não lêem mais, por exemplo, não existe, quase mais existe jornal impresso, revista, nada impresso em que as pessoas peguem, ter a questão do tato, de pegar, de ler, o prazer de ler. Porque as redes sociais, a mídia de uma maneira geral, ela é muito mais, é mais fácil de ser consumida. E vocês têm um trabalho importantíssimo nas mãos, que é para dar visibilidade a esses grupos e o tempo todo. Já que as políticas do Estado é exatamente levar ao esquecimento, vocês têm o trabalho de tornar, dizer, não vamos esquecer, nós vamos mostrar. E está o tempo todo ali mostrando. Existe isso. Existem populações negras, existem populações quilambolas, existem populações indígenas. Qual é a realidade desses grupos? Como eles vivem? E eu acho que é esse o trabalho, a importância do trabalho de vocês. Dêem visibilidade. E não visibilidade negativa. Se esses grupos estão manifestando, se esses grupos estão na rua, se esses grupos estão interrompendo uma rodovia, eles não estão fazendo isso por simples baderna, eles não estão fazendo isso porque são vagabundos, porque são desocupados, porque querem atrapalhar o trânsito, porque querem atrapalhar as pessoas. Eles estão fazendo isso porque eles têm direitos e os direitos deles estão sendo retirados. E a mídia, ela tem a obrigação de mostrar a verdade.